Já são quase 9 mil pessoas que deixaram zonas de conflito em várias partes do mundo para começar uma vida nova aqui no nosso país. É o que revela o relatório divulgado hoje pelo Ministério da Justiça sobre a situação dos refugiados no Brasil. A guerra na Síria, que começou em 2011, é considerada a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. O conflito já resultou em mais de 5 milhões de refugiados em todo o mundo. O Brasil tem desempenhado o papel de protagonismo na crise dos refugiados tanto na Síria quanto em outros países. Nos últimos cinco anos, o número de pedidos de refúgio no Brasil cresceu quase 3 mil por cento. O número de refugiados reconhecidos no país aumentou de 3.904 em 2010 para 8.863 neste ano. O maior grupo é o de sírios, eles são 2.298. Em seguida, vem angolanos, colombianos, congoleses e palestinos. Mais de 80% das pessoas que pedem refúgio no Brasil são homens. Quase metade tem entre 30 e 59 anos. É o caso de Ahmad, que é palestino, mas vivia entre a Síria e o Líbano antes de vir ao Brasil. Ele tem 31 anos e hoje mora no Rio de Janeiro, onde ganha a vida vendendo salgados árabes. É brasileiro aqui, gosto de comida árabe, muito gosto de comida árabe. Eu gosto do Brasil, o Brasil também ajuda pessoas aqui muito bem. O Brasil tem se empenhado em desenvolver políticas públicas para dar apoio aos refugiados. Criar uma rede de acolhimento, casa de passagem, assistência e atenção a esses imigrantes, aulas de português, aulas de empreendedorismo para garantir a geração de renda própria e, portanto, gerar empregos e oportunidades a imigrantes, refugiados e a brasileiros também. E documentação, adequada documentação, tanto civil como de trabalho. A nossa política migratória nos últimos anos foi uma política migratória muito mais liberal, mais aberta e que nós buscamos com isso, portanto, ser algum exemplo nesse mundo conturbado, nesse mundo de fronteiras mais fechadas, nesse mundo de conflitos.